Amigos do futebol ousadia e alegria, no último domingo, dia 21 de maio, tivemos rodada do campeonato Bragantino de Futsal no ginásio Agostinho Ercolini. Na primeira partida, a equipe Boa Dortmund, que estreava na competição, venceu o Dragões do Futsal pelo placar de 3x1. Acompanhe os gols dessa partida. Acompanhe os gols dessa partida. Acompanhe os gols dessa partida. Na sequência, a equipe Mosqueteiros foi goleada pela equipe Tottenham pelo placar de 6x1. Acompanhe os gols dessa partida. 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 Finalizando a rodada, a equipe Cruzeiro de Bragança aplicou uma senhora goleada na equipe Mosqueteiros em partida válida pela categoria sub-16. Acompanhe os gols dessa partida. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL